o pessoal tudo bem com vocês espero que sim hoje vamos fazer mais um passo a passo vamos fazer formiga para decorar jardim mas antes de começar eu peço a vocês que assistem o vídeo até o final e deixe logo o seu joinha aí certo para ajudar a gente no youtube entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo ok e quem for novato aproveita e se inscreve no canal também vou gostar muito então vamos lá vamos fazer a nossa formiga vamos precisar de isopor vamos reciclar bastante isopor arame fininho aqui é muito bom arame mais grosso que é o galvanizado eu torcei duas vezes para fazer os bracinhos da nossa formiga aqui e dois pedaços de ferro dois pedaços de ferro para fazer as pernas e aqui pessoal eu já deixei um envolver aqui com arame certo vamos saber já para que para que é então vamos lá na perna está medindo 58 centímetros certo o ferro 58 centímetros aqui e para os braços 32 centímetros no braços e para fazer a antena 26 centímetros certo então pessoal vamos começar da forma aqui nos isopor certo aqui eu vou começar pelo bumbum da formiga eu vou cortar esse aqui como se fosse uma gota certo ó pessoal aqui já tá tudo cortado certo a parte do bumbum a cabeça e a barriguinha e vamos precisar também de um ferro assim ó e vamos dobrar assim e aí com o arame fino vamos prender oi 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 Vamos lá. Ó pessoal, agora vamos colocar aqui o braço, certo? Vamos lá. Pronto pessoal, é basicamente isso aqui, certo? É agora, vamos colocar aqui o ferro. Com esse arame, vamos prender aqui. Ó pessoal, agora eu peguei aqui umas tiras de tecido e vou envolver aqui na lata de cimento. Aqui só tem cimento e água, certo? Ó pessoal, vamos começar aqui ó. Então pessoal, vai ser necessário colocar o tecido só aqui no pescoço, na mãozinha, certo? Porque aqui vamos usar essa lata de cimento ó. A gente tá cobrindo todo o isopor. Ó pessoal, já envolvi tudo com a lata de cimento, agora eu vou colocar a antena. Fica assim ó. Agora eu vou precisar de uma vasilha assim ó, pra fazer a base. Aí aqui tem uma de cimento, certo? Uma de areia grande. Vou fazer aqui a base pra colocar a formiga. Ó pessoal, já coloquei aqui ó, duas telhas até a perna dela, certo? E agora vamos esperar secar por 24 horas pra gente começar a modelar a nossa formiga, certo? Pessoal, olha só, hoje vamos modelar a formiguinha, mas eu vou só relembrar a vocês algumas medidas que eu não passei direito, certo? Pra vocês. Então, o braço, ele ficou com 60 centímetros só pra diminuir até ficar o tamanho desejado que a gente queira, certo? E eu não mostrei a vocês colocando o ferro pra sustentar essa parte aqui do peito, da bundinha da formiga e a cabeça, que foi um pedaço desse aqui de arame, ó. Desse aqui que eu não sei o nome, não vou mentir. E também eu aproveitei com o tecido molhado no cimento e coloquei toda na perna da formiga, ok? Ficou assim. E a massa que eu vou usar é essa que a gente usa sempre, que é um adecimento pra uma de areia, vai ficar na descrição desse vídeo ou no caso também, se vocês quiserem até lá aprender como foi que eu fiz essa massa, certo? E agora vamos começar a modelar a formiga. Ó pessoal, eu fiz agora aqui um bolinho de massa, imitando mais ou menos uma coxinha, certo? É onde eu vou fazer o sapatinho da formiga e depois eu vou encher toda a perninha de massa também. Vou fazer aqui, ó, duas bochechinhas na formiga, certo? Fiz aqui uma bolinha, aí vou colocar uma do lado e outra do outro. Fiz aqui uma bolinha. Olha só pessoal, como ficou aqui, certo? Nosso projeto da formiga e essa aqui ainda está em fase de acabamento, certo? Olha só como fica depois que a gente coloca a massa de cimento nela. Aí eu vou fazer o acabamento nessa daqui, fazer as bochechinhas igual essa outra aqui, pra amanhã a gente lixar e pintar, tá certo? Ó pessoal, secou aqui, certo? Espero que vocês tenham compreendido o passo a passo do início da formiga. E o que eu vou usar pra pintar são os pigmentos que nós usamos sempre, que é o xadrez misturado na tinta branca, pra parede ou pra piso, certo? Então eu vou pintar ela na cor que eu achei melhor e gostei, que é o marrom, e vocês podem estar pintando da forma que vocês quiserem, certo? Lembrando que eu vou fazer uma pelezinha nela aqui, ó, misturei o branco com o laranja, ficou assim. E aí Tchau, tchau. Tchau. Ó pessoal, já terminei de pintar, certo? Eu vou colocar como adereço essas rosinhas aqui, certo? De glitter, é glitter delas. Vou colocar aqui só para enfeitar mesmo, é só a opção. Quem quiser bota um lacinho, certo? E também vou passar a resina acrílica à base de água quando essa tinta toda secar, certo? Então pessoal, olha só, finalizamos assim as nossas formigas para decorar jardim. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo, certo? E quem já gostou e for novato aqui, aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações e você ser avisado. Deixa um joinha também, compartilha esse vídeo nas redes sociais de vocês e comenta lá embaixo se vocês realmente gostou desse passo a passo, certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.